Eu quero falar uma coisa legal pra vocês, olha Ninguém me pediu, mas eu vou fazer Quando o negócio é bom, eu gosto de elogiar Globodisc, eu comprei outro dia O Sapore do que mesmo, o nome? Sapore da Amore Sapore da Amore, é uma coleção de música italiana antiga Que é linda Quer ver, peraí Quantos CDs vêm no Sapore da Amore? São dois CDs São bárbaros, só tem música antiga bonita E a gente comprou pra dar de presente pra uma pessoa que adora música italiana antiga E o mais legal, eu comprei num dia Dois dias depois chegou É da Globodisc Eu vou até pro telefone da Globodisc no televisor Pra você, se quiser comprar, comprar Eu não lembro de cabeça, 0800 alguma coisa É o máximo, atendimento dos caras é nota 10 Via telefone, entrega, legal pra caramba Compra que é bom